Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 10 produtos para vender em casa. Então se você chegou até aqui procurando ideias do que vender na sua casa e começar a ganhar dinheiro, esse vídeo é pra você. Só vou te pedir um favor, já deixe seu curtir nesse vídeo, se inscreva no canal, no final deixe seu comentário e se for possível compartilhe com outras pessoas. Antes de eu começar a listar os 10 produtos aqui, vou te passar umas dicas importantes que você precisa analisar antes de escolher qual o melhor produto para vender. Veja qual produto tem mais a ver com você. A partir do momento que a gente trabalha com algo que a gente gosta, fica muito mais fácil vender para outras pessoas e ganhar dinheiro. Outra coisa é, veja também se esse produto é bem aceito aí na sua região. Esse é outro fator que precisa influenciar sua decisão. Não adianta você querer vender algo que você goste e as outras pessoas não se interessam. Por último, analise se tem concorrentes. Calma, você não precisa desistir de vender o produto se tiver concorrentes. Isso só deve fazer você se preparar ainda melhor. Veja o que o seu concorrente faz e absorva para você os pontos positivos e evite os negativos. Agora vamos direto para as dicas e a primeira é bolo. Seja um bolo tradicional ou mesmo um bolo decorado para aniversários e casamentos. O certo é que fazer bolo para vender é um excelente negócio. Você pode trabalhar em casa e criar um cardápio que deixe os seus vizinhos apaixonados. Além da venda diária dos bolos mais simples para o café da tarde, por exemplo, você também pode aceitar deles encomendas de bolos mais sofisticados. Segundo, geladinho. Aqui onde eu moro é geladinho, mas ele também é conhecido em outras regiões como sacolé, chup-chup, gelinho ou até mesmo din-din. O nome não é mais importante do que a oportunidade que esse doce gelado nos dá. Do último ano para cá, principalmente, surgiu uma onda grande de geladinho gourmet. Sabe o motivo? Além de ser algo que todo mundo adora, o produto é fácil de fazer, o custo é baixo e tem uma ótima oportunidade de lucro. Terceiro, chinelos. O negócio de chinelos tem um grande potencial. Com uma máquina de fazer chinelos dentro da sua casa, você terá capacidade de trabalhar de segunda a sexta, dentro dos seus horários e faturar cerca de R$ 12.000. Quarto, doces caseiros. Essa é uma excelente ideia do que vender em casa e ganhar dinheiro. No geral, os doces caseiros são fáceis de fazer. Tem um custo de produção baixo e uma boa margem de lucro. Quinto, roupa. A roupa é uma necessidade do ser humano e, mais do que isso, se tornou objeto de desejo e mania de muita gente. Sabendo escolher bem o seu público-alvo, encontrando bons fornecedores e tendo um ótimo atendimento, você irá se surpreender com o resultado. Sexto, sabonete. Esse é um produto simples, barato e que todo mundo ama. Se você tiver bons fornecedores ou até mesmo se quiser montar uma fábrica de sabonetes em casa, saiba que esse é um mercado que tem uma alta lucratividade e que você pode sim fatorar bem. Sétimo, artesanato. O trabalho artesanal está sendo valorizado hoje em dia de uma forma tão bacana que investir nessa área se tornou uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. São ótimas opções de produtos para vender em casa, independente do segmento. Oitavo, brigadeiro. Esse é o queridinho de nós brasileiros. Seu preparo é fácil e simples. Todo mundo adora e você consegue uma boa margem de lucro. A grande sacada é sair da caixinha e preparar, além dos brigadeiros tradicionais, os sabores gourmet, como leitininho com nutella, ovo maltine ou paçoca. As pessoas têm adorado isso e você pode aproveitar essa chance. Na correria que a gente vive, às vezes se alimentar bem é quase um luxo. É por isso que fazer panqueca para vender é uma boa opção de produto para comercializar em casa. As pessoas gostam de panqueca e ela vai se tornar uma opção saudável e prática de se alimentar. Além de vender diretamente para o consumidor final, você também pode tentar vender para lanchonetes, padarias, mercadinhos e até restaurantes que estejam próximos da sua casa. Décimo, cosméticos. Perfumes, cremes hidratantes, batom, loção pós-barba, o que não faltam, são cosméticos bacanas para você revender e lucrar muito por aí. A gente está sempre comprando uma coisinha ou outra. Todo mundo hoje se preocupa muito com a forma que se apresenta e não dá para negar que os cosméticos são uma boa ajuda nessa questão. Se você chegou até aqui e quer saber mais detalhes sobre algum desses produtos, eu sugiro que você clique no link que está aqui embaixo na descrição. Lá no blog tem mais detalhes. Espero que você tenha gostado das ideias. Não espere muito para começar, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!